Oi pessoal, o nome prometido eu quis fazer um dia de vlog pro São Paulo Fashion Week e resolvi escolher o último dia da minha ida ao evento pra fazer esse vlog pra vocês Vou de roupãozinho porque eu tô indo tomar banho Hoje é um dia que eu deixei pra ir só no desfile da noite porque é o único desfile que eu tenho convite pra ir e eu confesso que eu tô bastante cansada porque parece que dois dias de evento não é nada, mas é bastante Então foram dois dias muito intensos, andando, fazendo entrevistas e tudo mais, chegando tarde, acordando cedo Hoje eu deixei pra ir à noite só Ali estão as minhas, minha penteadeirinha com as maquiagens, eu já separei o lookinho aqui que eu não vou mostrar muito porque é surpresa, depois eu mostro vestida Não gosto de ir em semana de moda muito casual, gosto de ir mais arrumada que eu acho que é um ambiente que pede isso, eu me sinto bem assim E é isso, vão me acompanhando aí De perto pra vocês verem aqui minha bancada de pincéis Os produtos que eu uso, na verdade estão todos aqui Eu não deixo nada separado, gosto das coisas juntas Mas eu separo por setores, né? Então aqui, escova, pra limpar pincéis Os protetores solares e atingente Aí pra cá eu deixo já o que eu tenho que levar na bolsa, né? Credencial Carregador portátil Pra cá está o look que eu não vou dar spoilers Pra lá estão os dois sapatos que eu falei que eu vou fazer a transição se eu sair mesmo do evento e for pro outro rolê Nossa, gente, que é uma preguiça nessa idade, assim, que eu já não tô mais acostumada a sair à noite Muito Quase nunca, né? Pela verdade Eu tô com uma preguiça que não se aguenta, assim, sabe? É muito amor pelo evento e pelo que eu faço, sabe? Porque a vontade de ficar de pijama o dia inteiro hoje tá enorme E aqui a senhora não satisfeita ainda inventou de emendar um rolê, né? Com os amigos Vamos ver se eu vou estar no pique mesmo, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aproveitando que eu tô fazendo esse vlog Muitas pessoas ainda não têm consciência da dimensão que é produzir uma Fashion Week, né? A gente vê tudo, tudo pronto, tudo muito lindo, assim, né? Já feitinho Galera posando no glamour das coisas e tal Claro que tem o seu glamour, sim Mas São Paulo Fashion Week é muito trabalho, gente Vocês não têm ideia? Muita gente por trás fazendo as coisas acontecerem, sabe? É locação de espaço, é correr atrás de patrocinador É correr atrás de marketing, de parcerias É equipe pra você patrocinar Assessorias, agência que você paga pra fazer a divulgação Pra fazer toda a infraestrutura Os contatos E eu noto que, assim, seria interessante as pessoas correrem atrás Pra entender um pouco mais sobre como funciona uma semana de moda Porque não é simplesmente chegar lá, posar, achar que a galera vai te dar convite Sem mais nem menos Só porque você é o alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado E não tem nada efetivamente para contribuir com o lugar, sabe? As pessoas estão muito interessadas em ir lá fazer carão, fazer pose Eu gosto também de ir lá fazer minhas fotinhos de look Fazer minhas poses, não vou negar, não vou ser hipócrita e dizer que não Mas eu acho legal as pessoas também começarem a criar um pouco mais de consciência A respeito do que é, de fato, uma fashion week Fashion week é o empreendedorismo, querendo ou não, sabe? Que começou pequeno e hoje em dia é enorme Mas que pra ser enorme também tem muita coisa acontecendo Muita responsabilidade pelas pessoas que estão ali, sabe? Pelos modelos, pelas seguranças, pelos jornalistas, pela galera da limpeza É tanta coisa que se você for pensar mesmo, você já cansa só de pensar Lembro que quando eu sonhava em participar das fashion weeks Quando eu era mais novinha, né? Que eu sonhava em trabalhar na área de moda e tal Em participar do evento Eu nem sonhava com tanto detalhe Eu comecei a ter dimensão disso depois Quando eu comecei a trabalhar mesmo Entrar, né? Lá, ver os bastidores do que acontece A canseira da galera Gente, vocês não tem noção como é cansativo Esse povo que cobra a semana toda Tipo, de terça até domingo Que é o período que tá rolando o evento mesmo Eu tô cansada no terceiro dia Já tô acabada Eu acordei hoje parecendo que eu levei uma surra de caminhão Assim, que eu fui atropelada 50 vezes Tipo, acelerar e ré em cima de mim Com caminhão Eu imagino essa galera que tá cobrindo a semana inteira Então, tipo, é legal ter mais respeito por essa galera, sabe? Ter mais cuidado na hora de abordar De pedir convite Ok É o que eu falei É legal, é nobre querer estar ali Querer conhecer e tal Tem esse sonho Mas assim, vamos respeitar o espaço do outro também Porque não se trata só do seu sonho, né? Se trata do trabalho de muitas pessoas Eu acho que é relevante falar sobre isso Porque eu não vejo muito a galera falando sobre isso mesmo Parece óbvio e tal, né? Mas não é nada óbvio Nada óbvio mesmo De verdade E o batom é um batom, né pessoal? O batom é um batom E o batom na cartela, então Pelo amor de Deus É um batom ao quadrado Prontinha O vestido que eu comprei pra usar no ano novo Que eu nunca usei no ano novo E sempre usei em outras ocasiões Normalmente é uma pegada mais casual Porque ele tecnicamente seria de festa Tá vendo? Todo trabalhado em PT Mas a primeira vez que eu usei ele Eu usei com tênis E um blazer cropped de bege Fazendo um tom sobre tom E hoje eu tô usando com uma jaquetinha Pra dar uma descontraída Que é afinal fashion week, né? Arrumada, porém disruptiva Daí hoje eu resolvi dirigindo, né? Porque Com uma boa controladora Eu odeio que as outras pessoas dirigiam pra mim Eu prefiro eu dirigir Tirando o Gabriel, né? Que eu já falei dele pra vocês, né? O motorista perfeito Ele ok Dirigir pra mim Ele e o Felipe Que são os motoristas mais legais Agora os outros Eu tenho gana E como hoje eu estou com o carro Por que não ir dirigindo? Aproveitar que é sábado Não tá trânsito em São Paulo Vou com calma no meu ritmo Né? Pegando o caminho que eu gosto Estou no banheiro do shopping Que eu cheguei Peguei um puta de um trânsito Precisei parar pra fazer um pico Credencial E convitinho na mão Opa Para o desfile do André Lima Tô aqui esperando pra entrar Rolou uma pequena confusão Que liberaram pra entrar Daí eu não pude entrar Então eu tô aqui dentro Porém não dentro Ali é onde fica a fila da galera Que tem convite Eu tô do lado de dentro Esperando para começar E tendo a honra De ficar na fila A Acho que pela primeira vez Com o meu blog Já fiquei na fila A Quando eu estagiava Com o Rodrigues Mas sozinha Eu acho que é a primeira vez Que emoção O pessoal tá entrando Na sala de desfile Eu fui liberada Porque eu estou Meus amores Ah tá bom Olha quem tá do meu lado Ai que linda A entrevista ficou linda Maravilhosa Ah obrigada a você Que é sempre o lindo Já tem lindo no nome Não tinha como não Se é lindo E eu tô aqui Sentadinha esperando Ainda vai demorar um pouquinho Pra começar Geralmente eles liberam O pessoal pra entrar Primeiro eu fui lá Depois as outras filas E por último Stand E os convites De última hora E aí o pessoal Tá se acomodando Que lá geralmente Tem kitzinho Então ganhei um kit Que depois eu vou ver O que é Quando eu chego em casa E é isso Por enquanto Agora é só guardar O desfile Só os telebros Aqui na fila Os pessoas mais importantes Então Só me considerando importante O desfile Música E quer sair que quebrou? Música Finalmente Indo embora Diz que ele atrasou horrores A galera até bateu palma pra ver se acelerava Mas tudo deu certo Foi um estilo muito bonito Muito emocionante O André Lima tem uma pregada bem dramática Ele é muito conhecido por moda festa Mas é uma moda festa muito diferente do usual Eu estou indo para o carro E como hoje foi só pra vir nesse desfile Não pra cobrir vários desfiles Foi mais rapidinho Mas acho que dá pra ter uma ideia Do que é né O São Paulo Fashion Week E essa rotina que é muito corrida Eu tô com a sacolinha da Trousse Que é o presentinho Do desfile da Fla E eu vou mostrar depois Um detalhe que eu esqueci de falar Não achei a Silvia Braz Porque foi uma desfile Eu acho que tá tomando muito pé da vida Já desesperado Então assim que acabou o desfile A galera levantou e tá correndo E como eu escoltei o meu Dream Team Eu não tive o respaldo dela Que normalmente saem correndo atrás da pessoa Pra pedir entrevista Ou que avistam ela Então eu vou ficar devendo Entrevista com Silvia Braz Fica para uma próxima Mas ainda tem muita entrevista pra eu postar E ainda tem muita coisa pra vocês verem Em termos de conteúdo O rolê que eu ia fazer Não vai rolar Tomuzinha mesmo E caminha Tchau 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 Tchau